A Luz Oprece A Luz Oprece A Luz Oprece O meu nome é José Martins Cardina, nasci na Boidobra, é uma aldeia que hoje é uma vila ao lado da Covilhã, na Beira Baixa, no dia 25 de novembro de 1962. Eu cheguei à França no 1º de maio de 1990, devido à situação, porque tinha, pelo casamento, a minha esposa estava em França. E então eu era militar na altura, militar de carreira, e então decidi acabar com o meu contrato de militar para vir para a França. O meu percurso profissional foi sempre o mesmo, sou chofer de direção, comecei num gabinete de advogados durante dois anos, ao lado do trocadero, e depois já há mais de 20 anos que estou na mesma sociedade, que é uma sociedade que fabrica o açúcar. No mundo associativo eu comecei na Fila Harmónica Portuguesa de Paris, comecei como secretário nessa associação, e depois passei a presidente, posto que exerço há nove anos. E, entretanto, fiquei também, ingressei na CCPF, na Coordenação das Coletividades Portuguesas de França, como secretário, no qual hoje sou presidente, sou vice-presidente da Federação Musical de Paris, que engloba uma trintena de orquestras, portanto, em Paris, e sou secretário-geral da Associação dos Beirões, que é os amigos da Beira Interior, para divulgar, portanto, a Beira Baixa e a Beira Alta. Eu penso que fui nomeado não somente pela minha atividade, mas para representar todos aqueles que não podem estar aqui. Ou seja, o mundo associativo, porque é um pouco a minha carreira, e como toda a gente, todas as pessoas que trabalham nessas associações, e que não podem ser nomeadas todas ao mesmo tempo, eu sinto-me um pouco como representante de toda essa gente. Eu penso que o título Português de Valor é muito ambíguo, e é então, por isso é que eu digo que o Português de Valor, eu preferia pôr um ponto, um grande ponto de interrogação, e dizer, é toda essa gente que trabalha, que faz com que o mundo associativo português vá para a frente, com todas as atividades, em todos os ramos, mas essas pessoas que trabalham na sombra, quer dizer, que nunca ninguém ouviu falar deles, e, portanto, para mim são esses os portugueses de valor. Fiel, determinado, honesto. Nem mais, nem menos que os outros, penso estar na boa média. Tenho um caráter que vale mais ter remorsos do que penas, e então sempre fiz aquilo que realmente pensei, por vezes nem sempre bem, mas sempre fui até ao fim das minhas ideias, contra ventos e marés. Há sempre, há sempre coisas na nossa vida que nós poderemos dizer, se pudesse voltar para trás, teria feito de outra maneira, talvez, não sei, talvez tivesse continuado na minha vida militar, hoje já estava na reforma, tranquilamente, que era, eu estava na Marinha de Guerra Portuguesa, que era uma atividade que eu adorava, e que, portanto, fiz a aventura, vim à aventura para a França, e, portanto, não tenho pena disso, mas, por vezes, portanto, é como todas as pessoas dizem, talvez eu gostasse de ser piloto de caça, piloto de aviões, ou jogador de futebol, mas nem tudo pode ser. O importante é que cada um esteja contente com o percurso que fez, e sentir-se bem consigo mesmo, amanhã, quando se olha no espelho e a fazer a barba. Os amigos, claro, sem falar da família, portanto, a família é o núcleo mais importante, mas os amigos, como eu disse, a fidelidade e a honestidade. Para mim, tudo é descrito. A partir do momento em que isso esteja à minha volta, já estou contente, e depois tenho o prazer, é um grande prazer, talvez seja por isso que estou no mundo associativo, fico contente em dar. Não, sou muito aperto, leio muito todo o tipo de leituras, que seja independente, consoante o estado de espírito. Portanto, posso ler livros de aventuras, como literatura mais complicada. Os filmes é igual, sou aberto a todos os estilos, e temos a prova que sou o presidente da Landa de Pilar Mónica Portuguesa de Paris. Vasta pergunta. Estamos na Marinha, nós temos uma mentalidade um pouco desracinada, quer dizer que adormecemos num porto e acordamos noutro, e tomamos um pouco a mentalidade de dizer que a nossa terra é onde ganhamos o nosso pão. Hoje em dia, portanto, eu sou português porque nasci em Portugal, onde são as minhas raízes, mas sem ter um patriotismo dizer que eu dou tudo por Portugal. Nunca tenho uma análise muito lúcida em relação a Portugal, nunca deixarei de ser português, sou português, e serei até à morte. Adoro o meu país, mas com uma análise em que eu vejo os defeitos, os limites do meu país, e por isso talvez é que eu me sinta tão bem em França. Pelo menos tenho uma casa em Portugal a pensar nisso. Penso que sim. O povo português, por vezes, tem um grande problema, que é que gosta muito de barrer a sua porta, mas para deitar um pouco as folhas para a porta do vizinho. E eu gostaria que, em vez de barrer para a porta do vizinho, se apanhasse e que se deitassem num lixo. Acordem, sobretudo os portugueses de França, que um dos meus sonhos era, sobretudo o mundo associativo, que um dia pudesse falar de uma só voz. E acordemos, porque por vezes dá-me a impressão que ainda estamos a viver numa boa, numa célula, numa pequena célula, em que está um pouco fora de moda. E temos que nos abrir um pouco à sociedade que nos acolhe, que seja nas vilas, cidades, e os deveres cívicos devem ser cumpridos, para que, enfim, a comunidade portuguesa seja tomada em conta nas decisões deste país que é tão bom que é a França, onde a gente está. E aí Legenda Adriana Zanotto